Falemos agora de diplomacia. Bularmino Silva tomou posse esta segunda-feira como embaixador de Cabo Verde na Nigéria, com residência em Abuja. Durante o ato de cerimónia, o diplomata comprometeu-se em ampliar a relação entre os dois países pelo facto da Nigéria ser um parceiro bastante estratégico para Cabo Verde. O embaixador de Cabo Verde na Nigéria congratulou-se com a ideia do governo de abrir pela primeira vez uma embaixada no país mais populoso da África, com mais de 200 milhões de habitantes. Segundo o Bularmino Monteiro Silva, trata-se de uma medida assertiva e importante no contexto dos novos desafios da política externa cabo-verdiana. Considerada uma potência incontestável no continente africano, com particular hegemonia sobre a África Ocidental, Nigéria tem uma enorme potencialidade e Cabo Verde tem muito a ganhar se conseguir estabelecer uma parceria pública ou privada de excelência nas suas relações bilaterais. As relações diplomáticas entre a República de Cabo Verde e a República Federal da Nigéria remontam aos primórdios da nossa independência, com desenvolvimentos mais ou menos expressivos ao longo dos 46 anos de Cabo Verde como Estado soberano. O embaixador avalia positivamente a relação entre Cabo Verde e Nigéria no seio da CDO, mas acredita que ainda há muito por fazer pelo que compromete-se não mudar esforços para ampliar esta relação durante o seu mandato. Através de uma diplomacia econômica direcionada, buscaremos incrementar as relações comerciais, promover uma maior visibilidade ao esquema de livre comércio dos Estados-membros da CDO, incentivar o melhor aproveitamento do Tratado de Livre Comércio Continental Africano e reforçar, evidentemente, a cooperação em outros domínios, com destaque para a saúde, a educação, a cultura e o desporto com os olhos postos no investimento privado. Sendo o país membro da comunidade, uma embaixada na capital da subregião, a Buja, deverá permitir a Cabo Verde melhorar as vantagens da sua pertença e minimizar os riscos e as desvantagens associados à sua condição de pequeno país arquipelágico. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, acredita que esta cooperação será um exemplo daquilo que Cabo Verde pretende fazer em termos da integração regional africana, especialmente na CDO. Estamos num mundo cada vez mais globalizado, é certo, mas que exige que os vizinhos se entendam, que os que estão próximos se entendam, cooperem para que os objetivos de desenvolvimento possam ser atingidos. Belarmino Monteiro promete desempenhar com zelo e lealdade as suas funções, respeitando sempre a Constituição da República.